Fala galera, beleza? Eu sou o Leo, tô começando mais um vídeo aqui pra vocês, rapaziada, mano, papo sério. Vocês viram aí no título do vídeo? Eu pensei muito, mas muito, muito em poder postar esse vídeo. Pensei em fazer primeiramente lives, só que, mano, não sei, de última hora, tô decidindo, eu ainda não mudei, mas 90% que eu vá mudar e eu quero que vocês me apoiem, tá? Até quando a gente dá o lance, aparece ali, tá? Eu já vou mostrar aqui pra vocês, tanto que a gente tá aqui na frente do computador, tô aqui na casa do meu pai, vou explicar toda a questão, o que que tá acontecendo nesses últimos dias e a minha conclusão. Conclusão não, né, que eu ia falar conclusão de 90%, acho que conclusão é 100%, né? Mas é algo que eu tô assim, 90% já praticamente falando, já vou trocar o nome do canal, ainda não tenho certeza, certo? Esse vídeo, acho que já vai por ar hoje, certo? Então, como vai pro ar hoje? Primeiro link da descrição é o sorteio da moto, 8 mil na conta de vocês. Mano, não perde tempo, rapaziada, realmente falta muito pouco pra poder finalizar. O sorteio é pela Loteria Federal, 15 reais pra você garantir a sua participação, pra você ganhar uma moto ou 8 mil, certo? Então é isso, já deixa o seu like no início do vídeo, pra que esse vídeo chegue em mais pessoas do canal e o pessoal ajude conosco a concretizar esse 100% aí, de trocar o nome do canal ou não, certo, tropa? Se inscreve no canal, né, mano? Tamo próximo, sem mim inscritos. Então é isso, sem mais delongas, vou mostrar aqui pra vocês. Eu ainda não fiz o teste, certo, rapaziada? Hoje, eu tentei comprar um carro aqui na Coparty, tá? Não consegui, era um Gol G6, chassi remarcado, ele saiu, enfim, ia pagar no banco 19 mil reais. Ele custava 25, então pra mim não era muito viável. Eu tô procurando um carro mais ou menos assim, ó, um Gol G6 ou um Classic. Eu já tenho um Classic no caso, depois a gente conversa sobre isso. Por isso que eu falei que nós vamos conversar o que vem acontecendo. Certo, rapaziada? Eu acabei de ver esse veículo, enfim, faz uns 20 minutos. Tava dando uma analisada nele, atualizei a página, ele tava a 6 mil reais e já tá em 6 mil. Só que quando a gente dá lance, aparece aqui, ó, participante vencendo. É o nome IAE. Nossa, não sei nem reproduzir aquilo ali, mas enfim. Tá aqui, aparece, ó lá, ó, Vancardo, Catimba, Deído. E eu já, eu já troquei, então eu vou entrar aqui no meu cadastro e vamos dar um lancezinho pra vocês. Vamos entrar aqui no veículo, eu tô de olho nesse carro. Tem aqui, ó, no Freitas também, eu também tô de olho nesse aqui, mano. Os dois vai amanhã, certo? Só que esse é lote 159 e ele tem kit gás. Eu só tava de olho nele porque ele é kit gás, só que ele é 2014. Esse aqui, rapaziada, ó, ele é 2016 barra 16, tá com 63 mil km rodado, beleza? Só que ele bateu de frente, mano, ele bateu forte, certo? Tá vendo o painel frontal como amassou e no mínimo estragou os dois radiadores, olha lá embaixo. Isso tem que ver até a ponta da longarina, assim, enfim. Isso aí só dá pra gente deduzir, só dá pra gente deduzir, né, porque pra saber só quando chegar. Mas vamos lá. Airbag danificado, média monta, certo? 2016 e 2016. Lembrando que eu já tenho um Classic desse, 2016 e 2016, tá? Mas já vai chegar na questão que eu falei pra vocês lá que a gente ia comentar. Aí eu venho aqui, eu acho que todos os Classic 16 são completos. Aqui tá o negócio da direção hidráulica e aqui o do ar-condicionado, ó. Certo? Essa mangueirinha aqui é do ar-condicionado. Estourou o airbag, tá vendo, ó? Vai sair o de menos, 63 mil km rodado. Então vamos lá. Tá 6.500, vou aceitar aqui os termos de condições. Aceitar. Vamos dar um lance aqui pra ver qual que é o novo nome do canal. Eu coloquei assim, rapaziada. Garagem do Léo, certo? Então, Garagem do Léo, 90%, mano, é que vai ser o nosso novo nome do canal aí, ó. Garagem do Léo. Rapaziada, mano, tem um mosquito chato aqui, ó, que eu tomei banho hoje. Seguinte, eu sou péssimo, mano, pra, tipo, sabe aquela pessoa que é bom empreendedor, rapidinho ele descobre um nome pra uma empresa, mano? Eu sou péssimo pra essa questão, tanto que vocês viram o nome do canal, né? É meu nome, ao contrário, que é Leonardo de Araújo Pereira. Eu coloquei Leonardo de vez ser Léo Araújo, ficou Araújo Léo. Porque já existia um Léo Araújo aí no YouTube, certo? Mas, enfim, como a gente mexe com o carro e Garagem tem a ver, tudo a ver com o carro, por que não Garagem do Léo? Agora eu quero que vocês comentem aí, certo, rapaziada? E o que que eu tô querendo falar, além disso? A gente vai dar lance nesses carros aqui, eu vou gravar pra vocês, certo? Tentei comprar um carro ontem, que era um Gol Rally. Não consegui comprar o Gol Rally. Hoje eu tentei comprar um Gol G6, eu não consegui comprar o Gol G6. E eu sempre falo pra vocês, mano, aqui no canal... Certo, rapaziada? O que eu me identifiquei com o Garagem do Léo? Porque aqui no canal eu sempre mostrei pra vocês o que é da gente, sabe? Eu fui lá, eu comprei, eu busquei, eu dei uma partida, a gente funcionou, funilaria e o carro é nosso. Eu nunca vim aqui pra falar assim, somente a... Tal carro sai por tal preço, tal carro... Mano, esse carro saiu legal, com preço bom. Tem canais que fazem isso? Tem. E eu admiro muito. Não tenho nada contra. Inclusive, eu admiro. Tem gente que vai lá no pátio, grava o carro, ele tem autorização pra ir lá gravar no pátio e tal. É até uma forma legal, porque ele tá divulgando o leilão. Então ali existe um acordo entre a pessoa que tá ali, né? O youtuber em si, com a empresa, né? Vendedora aí, com o leilão. Diferente de mim, que sempre gravou, rapaziada, o que a gente compra, tá? Então eu compro um carro, eu gravo pra vocês arrematando, buscando, funilaria, limpeza, etc e tal. Por isso que me identifica a garagem do Léo. Porque se eu reproduzir um leilão só pra vocês verem o preço, eu acho que não seria a garagem do Léo. Porque não é algo que seja meu, não é algo que eu esteja fazendo. Eu tô apenas gravando cenas do leilão e reproduzindo pra vocês. Não é que eu não goste de fazer isso. Eu já faço o que eu gosto, que é comprar funilaria, etc e tal. Eu não tenho tempo pra poder ficar fazendo isso. Porque eu já faço outras correrias. Quem vive do YouTube, vive reproduzindo isso, legal, entendeu? Ele já tem essa questão que ele já gosta de fazer. E eu já, mano, sou mais na prática. Fechou? Então o que vocês acham, mano? A garagem do Léo, eu acho que é um nome legal por conta disso. Eu me identifico faz um bom tempo já com isso. Eu criei até um perfil no Instagram pra colocar os carros que eu tenho pra vender, os que foram vendidos lá. Que no caso, né, algum inscrito já sabe e acabou de me superar. Zoeira, rapaziada. Esse carro aqui, mano, 2016, ó. Ele vai, o leilão dele é amanhã, ó. Tá? Olha lá, dia 1º, lote 18 e hoje é dia 31. Beleza? É um Classic 2016, a tabela desse carro é 31 mil. Então eu vou fazer uns contatos agora. Airbag eu nem vou ver, certo? Eu vou comprar esse carro pra usar. Então eu vou ver ali a questão de radiadores, condensador, ventoinha, certo? Capô, para-choque e os faróis. Já vou ver aí pra saber. Ah, eu vou gastar 3 mil nesse carro. Eu posso gastar até quanto nesse carro? Certo, então a questão aí de mudar o nome do carro, eu acho que vocês entenderam. Eu vou tentar falar rápido pra gente finalizar e não ficar... Eita, porra, rapaziada. Alguém endoidou o negócio aqui, hein, mano? Endoidaram de vez mesmo. O negócio deu uma atualizada que eu falei, nossa, vocês lembram aí no take anterior? O carro tava em 7 mil, né? Os caras endoidou. Já tá em 12 mil reais. Meu Deus do céu. Tô vendo que é mais um carro que a gente não vai conseguir comprar. Os caras endoidou, rapaziada. Mas é o seguinte, ó, 12 e meio nesse exato momento, mandaram mais 500. Mano, tem gente brigando. O leilão é só amanhã. E os caras já tão brigando hoje. Esse carro aí vai, mano, acho que com uns 17 mil. Tô até vendo já. Mas enfim, o que que tá passando por trás aí dos bastidores que eu não contei ainda pra vocês? É o seguinte, rapaziada. Vamos falar um pouco aqui sobre o canal. Já faz 4 anos que eu posto vídeo. Até mais, eu acho. Eu gosto já, né, de fazer isso. Então, o que acontece? Eu trabalhava, trabalho como motorista de aplicativo, porém, eu aluguei meu carro. Nós já vamos chegar lá. No dia que eu gravava o vídeo, rapaziada, às vezes eu conseguia gravar dois vídeos num dia. E teve vídeo que eu fiquei, tipo, uns 3 dias pra poder finalizar ele. Ou seja, eu ia lá gravar alguma coisa na finalaria. Tinha acontecido muita pouca coisa no carro. Eu tinha que esperar no outro dia. No outro dia eu não mexia no carro. Enfim, às vezes 3 dias pra gravar um vídeo. E nisso você fica ali, fica conversando, você acaba não trabalhando. Eu, rapaziada, mano, sou um livro aberto. Eu pago mais de R$1.200 de conta fixa. Todo mês eu pago R$1.200 de conta. Não tô falando de mercado. É conta. É internet, é seguro de carro, é luz, é condomínio, é plano de saúde, essas coisas. Eu tenho essa conta fixa. Então, eu tinha que, sei lá, pelo menos ter os R$1.200 pra depois gravar um vídeo. Aí, beleza, depois eu ia no mercado. Aí, aquele pouquinho que você tinha no banco, sabe? Todo mundo tem que ter uma reserva, rapaziada. Tipo assim, um exemplo. Eu tinha R$1.000 ali, que é uma margem de segurança. Aí, beleza, eu fui no mercado e gastei R$500. Fiquei só com R$500, não tinha mais R$1.000. Quando o YouTube me pagar, eu colocava lá os R$500 de novo, certo? Então, o YouTube vinha, o dinheiro do YouTube vinha pra tampar aquele buraco que eu, de vez em quando, tinha que tirar. Então, se eu, hoje, eu aluguei o meu Corso. Todo mundo sabe que eu tenho um Classic 2016, 2016. Ele tá arrendado pra uma pessoa, certo? Ele me paga por mês. E, só que eu tô assim, ó. A Saveiro não é um carro família, tá? A Paraty tá presencialmente atrasado. E o Gol tá na oficina. Eu tô de a pé. Eu não tenho carro pra trampar. E, tipo assim, eu já aluguei o Corso pra poder... As contas estão pagas. Eu tentar pegar um outro carro pra trabalhar. E, tipo, o dia que eu não trabalhar, beleza. Mas, quando o YouTube pagar, eu ter... Conseguir fazer projetos. Conseguir gravar mais vídeos. Porque as contas estão pagas, assim, né? Não sei por quanto tempo. Mas, assim, é algo que eu tô tentando meter marcha pra produzir mais conteúdo. Mas, com isso, rapaziada, é muita, mano. Hoje eu tô de a pé, tá? Eu tô com a Paraty ali. Vou andar com ela com licenciamento atrasado. Infelizmente, por conta de... O recibo tá preenchido o nome desse proprietário. Ele tá com comunicação de venda. A gente não consegue licenciar. Aí, eu não me animava de reformar a Paraty. Enquanto o cara não me dá o recibo. Eu moro em Campinas. Dá 180 quilômetros até a casa do rapaz. Ele tá falando que não tem... Não tá tendo tempo pra reconhecer firma, mano. Virou uma bola de neve. Certo? Mas, tentei explicar pra vocês, mano. Três minutos já conversando com vocês aqui. Então, falamos sobre a questão da troca... A troca do nome do canal. Certo? Eu quero que vocês comentem. Mano, vocês estão vendo que eu tô me desdobrando pra poder gravar pra vocês. Então, rapaziada, na maior humildade possível, mano. Se você puder deixar aquele like humilde, deixar um comentário aí pra dar aquela força, pra falar sobre o canal, certo? Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, que é bem difícil de alguém que for novo por aqui e tá até agora assistindo, né? O vídeo já nem sei quantos minutos tem. Adquira o número da rifa aí pra você participar e pra você ganhar uma moto. 8 mil, mano. Algo que eu fiz pra vocês, certo? E é isso. Tô tentando produzir o máximo de conteúdo possível pra vocês absorverem, pra vocês assistirem. Eu creio que vocês gostam, claro, sempre estão assistindo. Mas é isso, rapaziada. Vamos tentar comprar esse clássico amanhã. Vamos ver no que vai dar. Eu vou gravar pra vocês também. É isso. Espero que vocês tenham gostado, certo? Quero que vocês opinem aqui também, que o canal não é só meu. O canal é um contexto... Vocês são os inscritos. A gente são 80 mil inscritos porque vocês se inscreveram, certo? Se não fosse por vocês estar aqui, seria só o Léo. Certo? Então, comenta, deixa o like, se inscreve, participa aí da nossa ação pra você ganhar a moto 8 mil. E é isso, mano. Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Muito obrigado pelo seu comentário, pelo seu like. E até o próximo vídeo.